A minha sincera gratidão por essa oportunidade e o privilégio participar dessa conferência que trata de um tema urgente, oportuno, relevante e que o Senhor que já nos abençoou tanto ontem nos conduz em graça até ao final dessa caminhada Nossa sincera gratidão, pastor Jailton, conselho da igreja, pastor Hernandes, pastor Daniel que tem sido tão amável e cuidadoso nos assistindo a nossa irmã Soli, nos contatos, sempre com muita atenção, muita gentileza e eu queria inicialmente deixar para a igreja, para todos esses queridos que nos tem servido com tanto carinho o que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10 Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos Toda glória ao Senhor Agora vamos abrir a Escritura Sagrada para a exposição desta manhã na terceira Epístola de João Que privilégio abrir a Escritura Sagrada Nós somos, pela graça de Deus, aqueles que creem que as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento são a Palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática Nós cremos que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus e são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de nos conduzir à maturidade Nós cremos que a Palavra de Deus é autoritativa, inerrante e suficiente e que privilégio termos a Escritura Sagrada e o ensino do Senhor Então vamos ler com muita reverência, com muita atenção essa poção da Palavra de Deus O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos E isto fazes mesmo quando são estrangeiros Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus Pois, por causa do nome, foi que saíram Nada recebendo dos gentios Portanto, devemos acolher esses irmãos Para nos tornarmos cooperadores da verdade Escrevi alguma coisa à igreja Mas de ótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles Não nos dá acolhida Por isso, se eu for aí Farliei lembradas as obras que ele pratica Proferindo contra nós palavras maliciosas E não satisfeito com essas coisas Nem ele mesmo acolhe os irmãos Como impede os que querem recebê-los E os expulsa da igreja Amado, não imites o que é mal Senão o que é bom Aquele que pratica o bem, procede de Deus Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus Quanto a Demétrio Todos lhe dão testemunho Até a própria verdade E nós também damos testemunho E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro Muitas coisas ainda Que te, é, perdão Muitas coisas tinha que te escrever Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena Pois em breve espero ver-te Então conversaremos de viva voz A paz seja contigo Os irmãos te saúdam Saúda os amigos Nome por nome Amém Que o Senhor aplique ao nosso coração A sua palavra João O apóstolo do amor Estava na cidade de Éfeso Gaio e Diótrefes Que são citados aqui Em outra igreja E os missionários Os pregadores itinerantes Estavam ao redor do mundo Nós queríamos fazer esse Pano de fundo aqui Para entendermos bem O contexto A terceira epístola de João Foi escrita para resolver exatamente Uma questão missionária E tem tudo a ver com o nosso tema Ontem à noite Deus derramou da sua graça Nós começamos a entender O significado da missão Do evangelho Aprendendo que o evangelho é O Senhor Jesus Cristo E depois começamos a aprender Com ele mesmo As estratégias E quando ouvíamos A exposição da palavra Eu estava me lembrando Da carta de Paulo aos gálatas Quando ele repreendeu os gálatas Porque tão rapidamente Estavam se desviando da verdade E a expressão de Paulo É que eles ouviram o evangelho Com tanta clareza Como se Cristo Tivesse sido crucificado Diante deles E ontem Quando estávamos ouvindo A exposição Aquele encontro de Jesus Com a mulher samaritana Visualizávamos a cena Toda aquela narrativa E como é bom Aprender com o nosso Senhor Jesus Aqui está João O apóstolo Falando na autoridade do Senhor Na força do Espírito Do Senhor E resolvendo Uma questão missionária Naquele tempo Queridos irmãos Podemos afirmar Que não havia Agências missionárias Nem havia também Juntas missionárias Na verdade As igrejas locais Faziam o trabalho De evangelização Era um trabalho Sempre muito operoso A igreja evangelizava Discipulava Formava a sua liderança E ela mesma A igreja local Fazia o trabalho Missionário E os pregadores itinerantes Que são citados aqui Eles percorriam o mundo E eles saiam pelo mundo Para pregar Mas havia um problema E é sobre esse problema Que queremos falar Nessa parte inicial Primeiro uma coisa boa Um membro da igreja Chamado Gaio Quando estudamos a história Da Bíblia A história da igreja Vamos perceber Que esse nome Gaio Era um nome muito comum Nós temos a citação De pelo menos quatro deles No novo testamento Não podemos precisar Quem era esse Gaio Tudo leva a crer Que ele era E fica claro Aqui piedoso Comprometido com a obra Possivelmente tinha Recursos financeiros E investia esses recursos Na obra de Deus Tinha o coração Na obra Na verdade Podemos sintetizar Gaio era um homem Que tinha visão missionária Ele investia Nos missionários E os acolhia No entanto Ao que tudo indica Havia um homem forte Naquela igreja Como diz o texto Gostava de exercer A primazia E pasmem Ele começou A se opor Ao acolhimento Aos missionários Uma igreja Que fazia Um trabalho missionário Um membro da igreja Que apoiava Que sustentava Mas um homem forte Da igreja Começou A se opor E aqui eu queria Fazer uma breve Observação O perigo Das estruturas De poder O poder Pelo poder Quando a liderança Não é serva Mas gosta De exercer A primazia O perigo Do personalismo E a visão Equivocada De diótrefes E daqui a pouco Vamos tratar Da admoestação Que ele recebe Na autoridade De João Como apóstolo Do Senhor Quando João Tomou conhecimento Desses fatos Ele escreveu Uma carta Mas muito provavelmente Uma palavra Uma palavra dirigida A ele E dá um testemunho A respeito Da sua vida Segundo Nos versículos De nove a onze O apóstolo João Fala a respeito De diótrefes E fala de uma Futura A admoestação E no versículo doze Ele exorta Demetrio Possivelmente Um desses Pregadores Itinerantes E o portador Desta epístola Então vamos Primeira parte Dos versículos De um a oito Que João diz A Gaio E a respeito Dele É muito interessante Logo no primeiro versículo É como é que João Se apresenta O presbítero Naqueles dias Havia muitos presbíteros Mas quando ele Se apresenta Como o presbítero Então certamente Todos O O identificaram Era João O presbítero Ele se dirige A Gaio E eu gosto De ver Essa linguagem Afetuosa E sem nenhuma lisonja Queridos Desde quando Aqui cheguei ontem Como eu percebi Isso aqui na igreja Seus pastores As pessoas Que estão trabalhando Aqui Como é bom Essa amabilidade A doçura Ser tratável Ser generoso Nas palavras É como o apóstolo Paulo diz Aos efésios Não saia Da vossa boca Nenhuma palavra Torpe E sim Palavra que Transmita Graça Palavra que Leve Edificação E como nós Somos abençoados Em uma Comunhão Como esta O apóstolo João O apóstolo Do amor Se dirige A Gaio Chamando de Amado Gaio Mas ele diz Mais A quem eu amo Na verdade Certamente Gaio era um discípulo De João Cria Na mesma Verdade Que João Cria Muito provavelmente Gaio Era um filho Na fé Do apóstolo João E depois Desse tratamento Afetuoso Amoroso Que deveria ser Uma prática Nossa Essa generosidade Do povo Do povo De Deus Queridos irmãos Como é bom E como agrada Ao Senhor E como glorifica Deus Ele então Faz uma oração Em favor De Gaio E é interessante Que ele pede Ao Senhor Que dê A Gaio Prosperidade João não é Um pregador Da prosperidade Não Ele é um pregador Do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Mas é interessante Ele pede Em favor Do seu discípulo Do seu filho Na fé Prosperidade Material E pede Prosperidade Também Na saúde Vimos ontem O pastor John Pay Dizendo É Deus Quem faz a obra Mas ele usa Instrumentos E João Tinha essa consciência Deus faz a obra Mas Gaio Era um instrumento E ele precisava De saúde E precisava De prosperidade Material Para dar continuidade Aquela obra Queridos irmãos É certo É certo Que os pentecostais E os neopentecostais Especialmente Exageram muito Nesse tema As orações Por cura Por prosperidade E nós Reformados Geralmente Ficamos lá Do outro lado Nós não oramos Assim Não é A saúde Pela saúde A prosperidade Pela prosperidade Mas é impressionante Que João Ora ao Senhor Em favor de Gaio Por sua saúde Por sua prosperidade Porque aquele homem De Deus Aquele homem Que andava na verdade Comprometido Com a verdade Que tinha visão Missionária Que tinha paixão Que tinha fervor E que visava A glória de Deus Ele precisava Continuar sendo Instrumento de Deus Para investir Nessa obra E ele ora Assim como é Próspera A tua alma Agora queridos Vamos pensar Um pouquinho Vamos imaginar Se Deus Fizesse assim Conosco Ou seja Se ele nos Abençoasse Com saúde Com prosperidade Material Na mesma proporção Da prosperidade Da nossa alma O que seria de nós O que ele está Dizendo é Que você seja Próspero Na sua saúde Que você seja Próspero Na sua alma Nas suas finanças Assim como é Próspera A sua alma Era um homem Piedoso Um homem comprometido Com a verdade Um homem que visava A glória de Deus Como vamos ver Mais adiante A motivação Era a glória De Deus E eu queria fazer Aqui uma observação Preliminar Um homem rico Na igreja Sem a prosperidade Da alma Será um tropeço Um homem rico Na igreja Sem piedade Um homem rico Na igreja Cuja alma Não seja Próspera Um homem Que não se dobra Diante Do senhorio De Deus Que não se curva Diante Do todo poderoso Será um tropeço Porque ele se sentirá Dono da igreja Gaio não Ele sabia Jesus é o dono Da igreja E ele entendia Eu sou o instrumento Do senhor E é por isso Que João Com essa percepção Do espírito De Deus Ele ora Em favor Do seu filho Na fé E do seu discípulo Uma outra observação Que quero fazer Ainda Naquilo que O texto nos fala A respeito De Gaio Era a alegria De João Quando os missionários Itinerantes Voltaram Depois da acolhida De Gaio E eles apresentaram O relatório A respeito Do cuidado De Gaio Você pode imaginar Agora o coração Do velho pastor Alegre Entusiasmado E ele chega a dizer Não tenho Maior Alegria Do que esta A de ouvir Que os meus filhos Andam na verdade Que bênção Queridos irmãos Quando um filho Na fé Alguém que Conheceu a verdade Pela sua instrumentalidade E caminhou com você E pela graça de Deus Tem crescido E tem prosperado E continua Andando na verdade Essa era a alegria No coração De João E ele bem dizia O nome Do Senhor Percebam queridos E vocês tem ouvido Isso Muitas e muitas vezes Teologia e misciologia Andam juntas Porque teologia Ou misciologia Sem teologia Deixa um legado De pragmatismo Mas teologia Sem piedade Deixará um legado Como legado Uma ortodoxia estéreo Uma ortodoxia morta Como citou ontem O reverendo Hernandes Doutor Lloyd Jones Que é um dos meus preferidos Também Ele trazia esse conceito De ortodoxia morta De ortodoxia estéreo De uma boa doutrina Mas falta fogo no coração Para usar a expressão de ontem Falta fervor ao coração Gaio tinha prosperidade material Tinha saúde pela graça de Deus Mas tinha o coração em chamas O coração fervoroso Andava na verdade A própria verdade Dava testemunho A respeito dele E João Diz aqui Versos 5 e 6 Como ouviu O testemunho Dos irmãos Que foram Abençoados Por causa Do cuidado De Gaio Meus irmãos Que Deus Levante Nossas igrejas Para serem igrejas Com essa visão missionária Que nós cuidemos Dos missionários Investamos Nas vidas Para a glória de Deus O nosso coração Esteja ali Fervorosamente Agora olhem Na segunda parte Do verso 6 Até o versículo De número 8 Vamos ler juntos Segunda parte Do verso 6 Até o verso De número 8 Vamos lá Bem farás Encaminhando-os Em sua jornada Por modo Digno de Deus Pois Por causa Do nome Foi que saíram Nada recebendo Dos gentios Portanto Devemos acolher Esses irmãos Para nos tornarmos Cooperadores Da verdade Como a igreja Deve proceder No envio De missionários E a resposta Está aqui Do modo Digno de Deus Não de maneira Vergonhosa E nós Descobrimos aqui Três razões A primeira delas É A motivação Eles saíram Por causa Do nome Ontem O pastor Hernandes Fez uma citação Da carta Aos romanos Como o Espírito De Deus Inspirou Paulo E ele foi Escrevendo Apresentando As verdades De Deus A depravação Do homem Introduzindo O tema Da justiça Da justificação Da santidade Depois A prática Do cristianismo E é interessante Quando Paulo Escreveu Aos romanos Ele tinha Um plano Ele tinha Uma visão Ele queria Chegar mais Ao ocidente Queria ir A Espanha Não conhecia A igreja Em Roma E ele Escreve Aos romanos Se apresenta Apresenta o evangelho Que pregava E ele quer A parceria Da igreja Que a nossa motivação É a igreja É a igreja Quando a igreja Quando a igreja É a igreja É a igreja É a igreja É a igreja De termos De termos E mais Ouvimos É a igreja É a igreja É a igreja Não reconhecia Não reconhecia O próprio Apóstolo do Senhor Ele diz Claramente Podem Atrapalhar A obra De Deus E é por isso Que a palavra De Deus Nos exorta Amado Não imite O que é mal Não imite O que é mal Esse tipo De liderança Prejudica A igreja Esse tipo De liderança É um mau Exemplo É um mau Testemunho Segundo As palavras De João Falando Pelo Espírito De Deus Há uma evidência Até de que Diótrefes Nem fosse convertido Porque era um homem Que praticava O mal E aquele que Pratica o mal Ele não Conhece A Deus Vamos ler juntos Aí o verso 11 Leamos juntos Amado Não imites O que é mal Senão O que é bom Aquele que Pratica o bem Procede De Deus Aquele que Pratica o mal Jamais Viu a Deus Que palavra Dura Que palavra Contundente Mas que palavra Verdadeira Então quem sabe Diótrefes Nem era um convertido E era uma liderança Atrapalhando A obra Do Senhor Mas por fim Em terceiro lugar João fala A respeito De Demétrio Muito provavelmente Demétrio Era um desses Pregadores Itinerantes Certamente Provavelmente O portador Da carta E nós Encontramos aqui Um tríplice Testemunho A respeito De Demétrio O testemunho De Deus O testemunho Da igreja E o testemunho De João Que Deus Nos dê A graça Queridos Irmãos De sermos Encontrados Fieis Esse tríplice Testemunho Que benção E certamente Um instrumento De Deus Para levar A palavra Com a mesma Motivação Por causa Do nome Para a glória Do Senhor E na dependência Do Senhor João termina A carta Falando Do interesse Dele De uma conversa Tete a tete De um encontro Pessoal Uma conversa De viva Voz E ele Termina manifestando O amor E o cuidado Por todos Os irmãos João é um exemplo Para nós Um exemplo De liderança De pastoreio De cuidado Eu fico impressionado Quando eu leio Essa palavra Final Aqui A paz Seja contigo Os amigos Te saúdam Toda a linguagem Dele É doce É fraterna É amorosa É carinhosa Afetuosa Abençoadora E vejam o cuidado De João Saúda os amigos Nome Nome por nome Que cuidado Que coração Pastoral Concluindo Queridos E fazendo Algumas breves Aplicações Sem dúvida Nenhuma Estamos participando Dessa conferência Com um coração Cheio de expectação Temos orado A Deus Cada administração Cada participante Deus Em sua soberania Nos trouxe A esse lugar A palavra de Deus Está sendo exposta A palavra de Deus É viva E eficaz Que ela fale Ao nosso coração Que o nosso ministério Seja renovado Queridos Que o nosso coração Seja Despertado Que o Senhor Nos dê um coração Que pulse Que o Senhor Nos motive Que o Senhor Tire de nós O abatimento Que o Senhor Tire de nós O desânimo E nós ouvimos Ontem na primeira Administração Uma palavra Maravilhosa Aquele que nos enviou Tem toda a autoridade Nos céus e na terra Ele é o Senhor Ele é o Senhor Da igreja Ele é o Senhor De todo homem Ele é o Senhor Do universo Ele é aquele Que abre portas E ninguém pode fechar E também fecha portas E ninguém pode abrir A igreja se levanta Na autoridade Do nome do Senhor E nós temos A promessa Da presença do Senhor Da companhia do Senhor Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Queridos Precisamos De pessoas Como Demetrio Esse tríplice Testemunho Que sua vida Manifestava Gente como Demetrio Que quer ir Que se dispõe a ir Precisamos De gente como Gaio Que é bênção Que é liderança Saudável Que é referência Que dá suporte E que Deus Nos livre Dos diótrefes Quando eu leio Essa carta de João A admoestação Que ele faz Lembro-me Da instrução De Paulo Aos Tessalonicenses No capítulo 5 Ele fala Como A liderança Da igreja Deve ser honrada Por causa do trabalho Que realiza E como os membros Da igreja Devem ser tratados Os insubmissos Os insubordinados Devem ser admoestados Os desanimados Devem ser consolados Os fracos Devem ser amparados E nós Devem ser longânimos Para com todos Que Deus Nos dê A graça Queridos De uma vida Saudável Uma alma Próspera Uma vida Piedosa Uma vida No temor Do Senhor Uma vida Frutífera Para o louvor Da sua glória Amém Amém Amém